Música Tratamento de águas. Uma questão ambiental muito pedida é o tratamento de águas. Bom, vamos sintetizar esse tratamento de águas em cinco etapas. Primeira etapa, bombeamento. Segunda etapa, decantação. Terceira etapa, filtração. Quarta etapa, cloração. E quinta etapa, distribuição. Bom, nós temos um exemplo bem sintetizado, uma figura sintetizada de como funciona um tratamento de águas. Bom, a primeira etapa, que é o bombeamento, é onde é retirada a água dos mananciais. O que seriam mananciais? Mananciais são reservas de águas para destino público. Exemplo, rios, lagoas, lagos ou até mesmo águas subterrâneas. Bom, ocorre esse bombeamento, essa água vai passar para um processo de tratamento. A primeira parte do tratamento dessa água é adicionado soda de barrilha. O objetivo é regular o pH. Após a regulação desse pH, se adiciona o floculante. O que é o floculante? O floculante é uma substância chamada sulfato de alumínio, aonde acelera o processo de decantação, de sedimentação das partículas sólidas. Então, esse floculante se adere às partículas sólidas e acelera esse processo de sedimentação, decantação. Bom, após esse processo, nós teremos uma água límpida, cristalina, mas essa água não pode ser ingerida ainda. Passa para um processo de filtragem, filtração com areia, aí sim, nós temos a água completamente límpida, cristalina, sem mais nenhum lodo abaixo. Mas essa água ainda não pode ser ingerida. Para isso, nós precisamos fazer o processo da cloração, utilizando hipoclorito de sódio, que é o nosso agente bactericida. Juntamente na etapa da cloração, se utiliza o processo da floretação, flúor, para evitar cáries dentárias. Bom, após o processo da cloração, aí sim, nós temos a distribuição da água para as residências. Um cuidado muito importante é o seguinte, sempre, sempre o processo da decantação vem antes que o processo da cloração. Jamais, jamais, cloração antes que decantação.